Em nome da farmácia Melquias, Eletro Zema, supermercado mais você, Atacarejo Alto da Serra, nós estamos aqui mostrando a estrada que liga Barra do Choça a vitória da conquista. Inúmeras reclamações tem chegado ao blog da Barra para mostrar essa situação aqui, os buracos que vêm comprometendo a situação dos motoristas. Mostra aqui, foca aqui nesse buraco que vem provocando acidentes aqui na estrada, graças a Deus, sem vítimas, e a gente apela para o governador do estado, Rui Costa. Olha só, governador, nós estamos com esse documento de porte obrigatório, nós estamos cumprindo com as nossas obrigações que o estado também possa cumprir com as suas e resolver esse problema da estrada que liga Barra do Choça a vitória da conquista referente aos buracos que tomam conta da pista e ameaçam a segurança dos nossos motoristas. É o blog da Barra promovendo a notícia em destaque.